Olá baras e pessoal, vamos aqui para mais um time trial, aqui o desafio contra o relógio A Islan, Islan 2, 1,50 e está a décima vez que a gente faz isto Então vamos lá Vamos, vamos, vamos Eu estou vendo para lá diz isto que é fácil A gente acredita que é fácil, não é? Vamos a ver então Para já está um sólido de ajo Baixa isto filha O Zé Cuidado animale É aquela talho ali da Tadinha do comboio Espetáculo Espetáculo Ai o sinal O sinal deu Deu corpo às balas É para a gente não malhar Se não fosse o sinal a gente nem malhado Eu sou maior Eu A seguir de mim sou eu mesmo Ai Zé Que anda curvas Será que fazemos isto a primeira? Se não for a primeira é a segunda É a primeira É a primeira É a primeira Se não aparecer nenhum galifante aqui para me atirar para o chão Esta Akuma Esta Akuma é uma coisa que é um espetáculo Oh filho da puta Não me desviste para que cara? Já me vai lixar aqui Ai fui Passou Sai 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 Vamos embora 45, 46, 47, 48, 49, 49, 862, é mesmo a babuja, a babuja que eu gosto, a babuja, e se vi de nível, é, show de bola, vai lá a dança, a dança, não é para aprazar, mas é isso, gostava da minha t-shirt nova, é, é, a babuja, um abraço, até a próxima.